E a Ricor Imobiliária, sempre a garantia do seu melhor negócio na hora de comprar a sua casa própria, na hora de realizar o sonho da sua casa própria, é a nossa indicação e por vários motivos. Um deles é a satisfação do cliente. E nós estamos aqui conversando com o Mário Martins Jacinto, muito conhecido na cidade, contador referência aqui em Pará de Minas, e é uma pessoa que vai contar a sua experiência com a Ricor Imobiliária. Mário, você comprou um apartamento através da Ricor, como é que você chegou na Ricor? Olha, nós estávamos procurando um apartamento e sempre passava pela rua, havia uma placa, e a gente ia atrás da pessoa, procurava, ia atrás das imobiliárias, procurava, mas assim, não era nada do que a gente estava pretendendo. Aí minha esposa, não sei como, através de como, vamos procurar a Ricor Imobiliária. E fomos lá. Realmente, encontramos um apartamento que a gente queria, e entregamos para eles também a documentação para ser arrumada na Caixa com nome federal. Eu nem cliente da Caixa, eu não sou. Eles conseguiram fazer o financiamento para mim, e conseguimos comprar o apartamento lá no bairro São Luís, e fiquei muito satisfeito, não precisei de fazer nada, simplesmente mandei a documentação, só fui na Caixa, abri a conta e assinar a entrevista. Interessante você falar isso, Mário, porque muitas pessoas têm um certo receio quando se trata de burocracia, na hora de providenciar documentos, essas coisas e tal, e nesse caso você percebeu que a Ricor se encarrega de tudo e deixa você simplesmente com a obrigação de chegar lá e botar a sua assinatura. Isso. Eu até preocupei por ter 63 anos, disseram que tinha uma certa restrição de financiamento, mas não tem nada disso, teve um mínimo de burocracia, simplesmente cheguei na Caixa, só me exigiram abrir uma conta lá, porque as prestações são debitáveis em conta, exclusivamente isso, mais nada, não questionaram nada, hoje eu estou pagando meu financiamento com prestação decrescente, foi um excelente negócio, e sinceramente eu estou até pretendendo fazer um outro negócio, dessa natureza, só que é em Pompeu, não pode ser que não, preciso fazer lá. Agora, interessante isso, você destacaria então o profissionalismo, a agilidade, enfim, você recomenda a Ricor Imobiliária? Sim, recomendo, eu fiquei muito satisfeito, e parabenizo eles pelo atendimento, pela atenção, pelo carinho que teve com a gente lá. Agora, vou te perguntar uma coisa, você teve a oportunidade de conhecer o famoso Café da Ricor? Não, essa parte ainda não tive esse prazer não, mas oportunidade não falta, né? Pois se você também, como o Mário, não conhece o Café da Ricor, passa lá para tomar um cafézinho com a galera, o lugar é muito agradável, o café é delicioso, e sem contar que você certamente vai sair de lá seguro e satisfeito. Ricor Imobiliária, a sua garantia do melhor negócio na realização do seu sonho da casa própria.